Os russos gostam de urso, né? É, tem aquele... Tipo, é como os brasileiros... É o Putin, mas é montagem, eu achava que era de verdade. Ah, tem pessoas que pensam em verdade? Brasileiro, eu achava que era de verdade. Achava? Tudo que tá na internet é verdade, né? Ah, sim? Se você não quer entrar na internet, tipo... É verdade. Até um tempo atrás, até um ano, mais ou menos, eu achava que era verdade. Eu não me chamou que era montagem. Porque é muito real. Deixa o like se você achou que é verdade. Já pegou o jantinho brasileiro mesmo.